O Cortiço, capítulo 10, esse é o segundo vídeo. Então o subdelegado falou, bem feito, bradou o subdelegado, não resistissem. Um coro de respostas assanhadas levantou-se para justificar a resistência. Ah, estavam mais que fartos de ver o que pintavam os morcegos quando lhes não saía alguém pela frente. Esbodegavam até a última, só pelo gostinho de fazer mal. Pois então uma criatura, porque estava a divertir-se um bocado com os amigos, havia de ser aperreada que nem boi ladrão? Tinha lá jeito? Os rolos era sempre a polícia quem os levantava com as suas fúrias. Não se metesse ela na vida de quem vivia sossegado no seu canto e não sairia tanto barulho. Como de costume, o espírito de coletividade que unia aquela gente em círculo de ferro impediu que transpirasse o menor vislumbre de denúncia. O subdelegado, depois de dirigir-se inutilmente a um por um, despachou o bando que fez logo a sua retirada no meio de uma alacridade mais quente ainda que a da ida. Lembre-se, alacridade, você poderia pensar em alagridade, alegridade, né? Então a gente está falando de uma alegria. Eu coloquei ali, bom, a definição é essa, né? Grande alegria, animação intensa, vivacidade, jovialidade, né? Lembre-se que, etimologicamente falando, ou fonologicamente falando, o som do C, né? O C, ele é par do som do G, G, né? Tentando não ser técnico assim. O G nada mais é que o C com uma vibraçãozinha aqui nas pregas vocais, né? Por que eu estou falando isso? Porque é comum, isso vai te ajudar às vezes para reconhecer algumas palavras, é comum palavras que originalmente eram com C, né? Então, por exemplo, água no latim é aqua, aqua. Então é como essas palavras acabarem ganhando o som de G, que é um jeito mais suave de falar C, né? C, G. Então, aqua, água, né? A lacridade, a lagridade, a alegridade, né? Alegria. Lá no cortiço, de portas adentro, podiam esfaquear-se à vontade que nenhum deles, e muito menos a vítima, seria capaz de apontar o criminoso. Tanto que o médico, que logo depois da invasão da polícia desceu da casa do Miranda à estalagem para socorrer Jerônimo, não conseguiu arrancar deste o menor esclarecimento sobre o motivo da navalhada. Não fora nada, não fora de propósito. Estavam a brincar e suceder aquilo. Ninguém tiveram a menor intenção de fazer-lhe moça, né? O que é moça? Pode ser muitas coisas, mas aqui a gente está falando de perturbação, né? Basicamente, para simplificar. Então, ninguém quis atrapalhar, né? Moça vem de morsa, né? Que é mordedura, né? Mordido, mastigado. Morsos, por exemplo, é mordido e mastigado. Lembre-se que... Vamos então fazer uma pequena digressão, né? Até hoje, eu não sei se você conhece, mas em alguns lugares em Santa Catarina, o pessoal, quando fala magoado, né? Mordido. Eu lembro muito nitidamente, na cidade de Curitiba, de Santa Catarina, o pessoal falando, ah, ela ficou mordida com o que eu fiz, né? Então, ela ficou magoada. E aqui, fazer morsa é esse sentido, né? Então, porque lembre-se que morsa é dentada mordedura, né? Morsa também é... Ah, ok, está no dicionário até. Não é só uma gíria. Eu coloquei ali no nosso Quizlet. Mordido, derivação de sentido, dominado por intenso sentimento. Mordido de inveja, mordido de raiva. Não é bem o sentido que eu falei que se usa na cidadezinha em que eu visitava, cidadezinha que eu visitava, mas está ali, né? Ficar mordido, ficar magoado. Fazer morsa, morder uma pessoa nesse sentido, né? Lembre-se que morsa... Então, dentada mordedura, no latim. Morsa é aquele instrumento que você usa com duas extremidades que se aproximam, assim, e prendem algo no meio. Isso é uma morsa. E... E aí a ideia é que vem de morder, né? Eu procurei também um animal morsa, né? Com os dentões, assim. Aparentemente, aí é uma outra etimologia. E aí vem do russo, né? Morjo, né? Mas eu não acredito... Eu não acredito que o instrumento, que a ferramenta, venha do mesmo lugar. Eu acredito que é muito mais lógico pensar que a ferramenta tenha vindo do latim morder, né? Então, há aqui uma coincidência etimológica. Bom, fechamos a digressão sobre esta palavra. Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem serviu de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeira ao doente. Muitos lá iam, demorando-se um instante para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira. Ao passo que piedade, aflita e atarantada, não fazia senão chorar e arreliar-se. Não é culpa minha que está aparecendo muitas palavras interessantes. Então, mais uma digressãozinha aqui, extremamente interessante. Atarantado. Que se atarantou, claro. Aturdido, desnorteado, confuso, baratinado. Ok? Foi acordado no meio da noite e levantou-se atarantado. Aparentemente, esse vocabulário vem do casteliano atarantar, que é aturdir. Derivado de taranta. Que é a tarântula, a aranha. E aí, a ideia é... Essa picada da tarântula causava transtornos nervosos. E por causa disso... Aí a pessoa fica meio que louca, né? Se batendo de um lado para o outro. Não gosto nem de imaginar uma aranha me picando e tendo esses efeitos, né? Tanto é que tarantismo é uma afecção nervosa caracterizada por desejo incontrolável de dançar. Que era atribuída a picada da aranha tarântula. Dançar, modo de dizer, né? Bom, e aí dizem que tarantela, que é um tipo de dança, seria também inspirado nisso, né? Você dança como se tivesse sido picado por uma aranha. Eu coloquei ali no link do Atarantado, quer dizer, na entrada Atarantado, eu coloquei um link de uma moça que faz umas histórias... Faz um texto, assim, sobre a etimologia da palavra atarantado, né? Tarântula, essas coisas que eu estou discutindo com você. Assim, o texto não é perfeito, né? Um estilo, assim, é ingenuzinho, assim, né? Mas é um bom texto e eu só acho que às vezes ela exagera demais. Por exemplo, a dança provavelmente vem por causa do nome da cidade. Que ficou conhecida por um centro de tratamento de picadas. Ou ficou famosa porque as pessoas eram picadas lá, ou alguma coisa assim. Não é tão simples assim. Aí ela tenta conectar até com o deus grego na etimologia, na mitologia grega. Eu acho que talvez ela force um pouquinho demais a etimologia. Mas o texto é interessante, vale a pena ler, sim. E fica ali pra você, se você ficou interessado em Atarantado. Então, repare, Atarantado, ele não pode ser esse confuso, aquilo que eu estava falando da propriedade das palavras. Ele não pode ser esse confuso de cabisbaixo, de um pouco tonto, nesse sentido de sonolento, né? Tem que ser esse Atarantado de agitado. Afinal de contas, a aranha picou você. Você está com transtornos nervosos e você quer sair dançando feito um louco. porque o veneno da aranha está ali no teu sistema nervoso, né? E é assim que piedade estava, né? Atarantada, aflita. Ficava andando de um lado pro outro, que nem uma barata ponta, né? E não fazia nada senão chorar e arreliar-se, né? Arreliar-se, eu coloquei ali, causar ou experimentar aborrecimento ou zanga, né? Aborrecer-se é apoquentar-se. A mulata essa não chorava, mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa internecida. Agora toda ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte, àquele gigante inofensivo, àquele Hércules tranquilo, que mataria o firmo com uma punhada, mas que, na sua boa fé, se deixara navalhar pelo fascínora. E tudo por causa dela, só por ela, seu coração de mulher rendia-se cativo à semelhante dedicação, ensanguentada e dolorosa. E ele, o mísero, interrompia as contrações do rosto para sorrir de fronte dos olhos de enamorados da baiana, feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar dos seus carinhos. E tomava-lhe as mãos e singia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas a dizer bem claro, na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Rita afagava-o já sem a menor sombra de escrúpulo, tratando-o por tu. Tratando-o por tu. Ameigando-lhe os cabelos sujos de sangue com a polpa macia da sua mão. E ali mesmo, em presença da mulher dele, só faltava beijá-lo com a boca, que com os olhos o devorava de beijos ardentes e sequiosos. Repare o seguinte. O que que pra gente agora o tu é? O tu é basicamente variação regional. Tem pessoas, tem lugares do Brasil em que as pessoas falam tu e não conjugam o verbo. Então tu vai, tu faz. E em alguns outros lugares tu vais, tu fazes. Mas assim, nada além disso. Então é basicamente pra gente uma variação regional. E também algo assim, sei lá, se você vai ler a Bíblia, por exemplo, você encontra esse tipo de linguagem. Lembre-se que em várias línguas, isso acontece no francês, isso acontece no espanhol, isso acontece no alemão, tenho quase certeza que isso acontece no italiano. Você tem dois pronomes pessoais. Desculpe, quais pronomes pessoais? Tem um monte de pronomes pessoais, né? Mas a segunda pessoa, o você. Você tem o você mais formal, que era pra ser originalmente o nosso você. E o tu, que é o informal, né? Tanto é que em francês e em espanhol, você pede pra uma pessoa, se você pode começar a tutear a pessoa, né? Que é chamar a pessoa por tu, né? Então você muda o registro, é um outro tipo de relação, né? O português, isso desapareceu, né? Então o que a gente fez? O tu virou regional, meio arcaico. E aí a gente tá criando um novo pronome que é o senhor, a senhora, né? A gente usa como um pronome pessoal, o senhor vai, a senhora vai. E o você virou um coringão, assim. Então ficou mais ou menos uma bagunça. Lembre-se que, por exemplo, o Thomas Mann, na Montanha Mágica, tem um personagem específico, o Setembrini, que é italiano, ele fala que a marca de uma língua civilizada é ter diferença entre o tu e você, basicamente. Que é ter a diferença entre chamar uma pessoa que você tem muita intimidade, ter um pronome pessoal pra uma pessoa que você tem muita intimidade, que no nosso caso ainda existia, aqui no final do século XIX, né? Que é o tu. E o mais formal, que é o você. Então só pra te dar um exemplo, no francês, tu é o mais formal. Não, desculpa, o mais informal. E o vous pode ser tanto no plural quanto o mais formal, né? Então isso se perde. Só pra você ver, na narrativa, o João Romão trata Jerônimo por você quando o conhece. Tem vários outros casos, né? Mas só pra lembrar, eu anotei aqui pra não esquecer. Então repare isso, há uma consistência aqui, né? Nessa época, coisa que nós não temos mais.